Valeu galera! É nóis! Valeu galera! Diminui ai pirata! Diminui pirata! Diminui pirata! Diminuiu! Tô diminuindo! Cadê? Deixa eu ir pra ai meu mano! Calma ai pirata! Calma ai pirata! Calma ai pirata! Calma ai pirata! Ae! Fora mãe! Ae! Fora! Devagar! Foi! O criticism Tamba ai pirata. Fica. Fica. Amém.